Lugar e curta, se diverte os petróis Um lugar e um alguém que tornará-me mais feliz Um lugar onde as pessoas sejam loucas Superchapadas, um lugar do caralho Superchapadas, um lugar do caralho Sozinho pela noite de São Léo eu quero achar alguém Pra mim, um alguém de paz Que goste de beber e falar E o meu CD queira tocar e curta Um lugar e um alguém que tornará-me mais feliz Um lugar onde as pessoas sejam loucas Superchapadas, superchapadas Um lugar do caralho Um lugar do caralho Um lugar do caralho Um lugar onde as pessoas sejam loucas Minha garota Solta-me uma água Lutar pela revolução Lutar pela revolução Todo mundo tem sua hora Todo mundo vai embora Ela me deixou, me trocou Um santinista especialista enganada de Oh, 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 oh Sábado tudo, eu chorei de mágoa Minha garota, fui pão amada Lutar pela revolução, lutar pela revolução Todo mundo tem história, todo mundo vai embora Ela me deixou, me trocou, por um sandinista especialista enganada de mão Oh gata, por que tu me fala? Há quanto tempo tu não olha pra minha cara? Oh gata, tu é tão engraçada Quando eu te ligo, tu enrola e não diz nada Oh gata, tu é mais engraçada Cantando o mundo, arrastando uma toçada Oh gata, procura outro homem Cara feia para mim, sempre fui fome Oh gata maluca Gata malucó Cansei de desculpas Gata malucó Oh gata, por que tu não para? Até parece que não vai com a minha cara Oh gata, tu é tão desvairada Pulando o muro, vou seguindo a tua jornada Oh gata, tu é despreocupada Sai toda noite e não tem medo de nada Oh gata, procura outro homem Cara feia para mim, sempre fui fome Oh gata maluca Oh gata malucó Cansei de desculpas Gata malucó O céu não me assusta O inferno sim Oh gata Oh gata maluca Gata malucó Cansei de desculpas Gata malucó O céu não me assusta O inferno sim Sim, sim, sim Yeah I'm so venga Porque eu vi pbacks I'm sovaba Que tu não me assusta O inferno sim A me assusta I'm mat anticipating Eu vișei Fui O inferno Se любим O inferno ya La Eu sei que ela não presta Mas como dizer isso pro meu coração? Eu fico no meu canto, tentando dar um jeito, achar uma solução Eu entro no meu carro, acendo o cigarro e acelero então E quando eu ligo o rádio, nele tá tocando a nossa canção E aquela música passada, começa a tocar de novo o coração Não vou mais voltar pra aquele lugar Não vou mais voltar pra aquele lugar Eu já fiquei me torturando Dia e noite sem dormir Só que agora eu tô mudando Só pra ti Eu sei que eu gosto dela, não sei viver sem ela Quero ela só pra mim Se eu sei que ela tá perto, isso é um perigo e eu tenho noção Vejo e fico tremendo, acho que tô morrendo por essa paixão Eu entro no meu quarto, acendo outro cigarro e me atiro no chão E quando eu ligo o rádio, nele tá tocando a nossa canção